Música Estamos aqui com o primeiro rolê de Pokémon Gold Que foi um dos jogos sorteados para serem jogados Um dos três, né? O outro vai ser Brave Fancy Musashi E o outro... Ih, rapá, não lembro agora não, mas eu acho que é Mega Man X Enfim, é... Pô, eu achei... Eu dei uma pesquisadinha, eu consegui achar uma versão em português Português brasileiro, né? Porque esse é o idioma que eu falo, porque eu sou do Brasil e etc E o Brasil foi uma colônia portuguesa Eu tô achando que o controle não tava funcionando É, eu tinha sido idiota, é... Não sei porquê, mas não tinha configurado o controle Vamos iniciar Vai ter aquela coisa... Hum, o quê? Você me acordou? Você checa o relógio pra mim? Que horas são? Cara, essa parada eu lembro que tem uma tretinha que você bota... O horário que você bota vai mudar alguma coisa Mas eu... Hum... Eu não sei direito sobre isso e nem sei se eu quero saber Quantos minutos? Vou botar... Seis e quarenta e dois Uau, seis e quarenta e dois Da noite Da noite Está bem escuro Olá, desculpa, não vou deixá-los esperando Bem-vindo ao mundo dos Pokémons Eu sou o Professor Caralho Carvalho Sou chamado também de Professor Pokémon Esse mundo é habitado por... Criaturas Chamadas de Pokémons Pessoas e Pokémons vivem juntos Ajudando uns aos outros Uns brincam e outros os usam para batalhar Mas não sabemos tudo sobre os Pokémons ainda Temos muitos mistérios para resolver Por isso, estudo Pokémon todo dia Qual é o seu nome mesmo, rapaz? Qual é o seu meu nome? Ninguém está preparado? Sua aventura Pokémon está quase começando Você vai se divertir e encarar desafios O mundo de sonhos e aventuras com os Pokémons o espera Vamos lá, te vejo mais tarde Ó aqui, tô de boa, na minha... Aí vem... Ah, ninguém! Nosso vizinho é Professor Elmy, procura por você Ele quer saber... Quer que você pegue alguma coisa com ele Ah, quase me esqueci Sua janela chegou da loja de reparos Está bem aqui Ninguém recebeu Pokégear Pokémon Gear ou Pokégear É essencial se você quer ser um bom treinador A propósito, sabe que dia da semana é hoje, meu filho? Que dia é hoje? Hoje é Friday Friday É isso, sim? Sim Nós estamos no horário de verão? Sim Está certo? Sim Venha para casa ajustar seu relógio para o horário de verão A propósito, você sabe como usar o seu celular? Sim Você só verá o ícone do celular sem se acessar o seu Pokégeal Os números ficarão guardados na memória dele É só escolher o nome e... não é simples? Muito simples Bem, como até agora eu não tenho a botinha Isso dificulta muito o rolê Ninguém! Aí está você! Preciso pedir um favor É... eu tenho um conhecido chamado Senhor Pokémon E ele fica achando coisas estranhas Delirando com as descobertas De qualquer modo Eu recebi um e-mail dele Dizendo que... Dessa vez era verdade Isso é incrível Mas estamos ocupados com uma pesquisa Pokémon Você poderia checar isso para nós? Eu lhe darei um Pokémon amigo São todos os Pokémons raros que encontramos Vai escolher um Cara, eu nem sei quem eu vou escolher Eu... eu não gosto do... 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 do Sindacril TOTODY TOTODY Pô, eu até gosto do TOTODY Mas eu não gosto das evoluções dele Eu acho que eu vou descer Corita mesmo Mas talvez eu bote ela de lado Ah, dá uma pesquisa ali? Não, não vou dar não Vou deixar o Chigorita mesmo O Senhor Pokémon vive... Tem uma rota que vai até a casa dele Se seu Pokémon ferir, você pode curá-lo naquela máquina Ah, aqui está meu número Eu me li que se descobriu ela Call me baby Maybe 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 baby Ninguém pegou o... Ninguém... eu quero que você leve isso com você Ninguém recebeu a poção Ninguém colocou a poção no voo Agora só me resta de desejar uma boa aventura Vamos lá, vamos ter uma boa aventura Tan tan tan... Uau... Minha primeira batalha Pokémon O que... o que o mundo me espera? Vai, Chigorita Agarrar É a primeira vez na minha vida que eu jogo Pokémon em português Eu errei Eu errei Escrota Minha iluminada, a Hoot Hoot fugiu Uhuuu... Uhuuu... Ai figurita! Eu aprendi de folha navalha Não sei nem se vai bater bem nisso Mas não aprendi Tem que usar só pra... É foi uma merda Mas pelo menos Essa batalha foi menos agoniante do que A primeira batalha Acho que nada Na vida podia ser mais agoniante do que Aquela batalha, né? Convenhamos É... bem Se você nunca Jogou Pokémon na vida O que eu duvido muito Acho que todo mundo Pelo menos algum Pokémon Deve ter jogado na vida Pelo menos em algum momento Eu não confio em pessoas que não Tenham jogado, não tenha jogado Faz mais sentido se eu falar isso depois É... É... Mas enfim Aqui em cima tem... Uma parada E o seu propósito É você passar pelos matos E ir desmaiando o máximo de bicho possível Nossa Senhora Você vai... Tipo, é aquilo É como se você entrasse numa floresta Todo animal que você visse Você... Torce o pescoço dele E... Sufoca ele um pouquinho até ele desmaiar Aí você deixa ele lá no chão Você não mata, você só deixa ele lá no chão Você passar um cachorro ali Pegar ele com a boca e mastigar Mano, não foi você que matou Foi o cachorro Sabe? Olha da vida Ninguém achou poção Eu vou ver o quanto que... Por quanto tempo isso vai ser engraçado pra mim Mas eu acho que ele tá começando a perder um pouco a graça Ah, agora... Porra... Agora eu tô... Nossa Senhora, mano... E aí... Ficou ele de subir de level Ah, sim... Uma coisa que você quer falar É que eu comecei a... É que eu comecei a... Eu fui... Eu sou muito idiota Que tipo, eu tava tendo que usar o MoveMaker pra editar as coisas Não só pra eu não saber direito E... E... Eu vou tentar mexer algumas coisinhas pra deixar uma edição mais bonitinha, etc Vou tentar fazer uma intro Na verdade talvez esse vídeo tenha intro Eu não sei Eu... Vou ver o que eu faço da minha vida Sem você Você não me ensinou a te esquecer Que... É... Bem... Chegando nessa cidade aqui Se você trocar ideia com esse velho Ele vai te dar um mapa E vai falar sobre todos os lugares Na verdade primeiro ele vai falar sobre todos os lugares E depois ele vai te dar um mapa Só que eu não tô cansado pra ouvir esse velho não E sei lá... O mapa acaba sendo meio inútil depois de um tempo que você aprende voar Aqui é o Pokéstop Onde você recarrega vida e AP do seu Pokémon Aqui tem a loja onde você pode comprar itens É... No momento eu ainda não posso comprar Pokébola Porque... Eu tenho que fazer outras coisas primeiro E é isso aí A única coisa que precisa saber pra jogar Pokémon E os bichos evoluem e outros não Ai ai Já tá vendo que eu vou gastar muito dinheiro em repelente Eu vou gastar muito dinheiro em repelente Só que agora eu não tenho dinheiro então... Também é início do jogo Às vezes é melhor... Bater nos bichos pra ganhar uma rispezinha etc... Eu nem sei qual vai ser meu segundo Pokémon Eu nem sei qual vai ser meu segundo Pokémon Mas eu tenho que pensar nisso Quanto antes possível Mas eu tô pensando em... 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 Em pegar um Zubat mano Que algo já... Já vai facilitar Porque eu... Assim... O Crobat vai poder aprender Fly Né? Isso é... Isso é... Isso é topzera demais E além disso Ele vai... Se ele aprender qualquer ataque Sei lá... Gush Assim... Ele vai... Tem aquela torre dos Bellsprout que... Ele vai conseguir bater bem no pessoal Bem... Aqui é a casa do... Do... Do cara Pokémon lá Que eu tenho que entrar aqui E eu vou entrar aqui no próximo episódio né? Daí eu vou checar como é que ficou esse episódio E... É isso aí... Até o próximo episódio... É nóis!